Muito bonito o que eles fizeram aqui, hein? Lu, olha a estrada ali que eu te falei, era de terra, tá vendo? Maravilhoso. Ó, coisa de Ponta Grossense, ó, cachaçaria, espia. Diz que tem um tal daí de caldo de piranha com cachaça, que é o bicho. Já pensou, ó, e o negócio lá tá cheio, ó. Dá uma olhada lá dentro lá pra ver como é que tá. Espia, espia aí como é que tá, hein? Vai lá, ó, tal de cachaça com caldo de piranha. Deve ser bom a coisa, hein? Estamos aqui em Ponta Grossa. E olha o que eu achei aqui. Edifício Bamerinos. E o troço é bonito, hein? Fina, hein? É bruto. Tem até uma torre lá em cima, lá, piscando lá o negócio lá. Não tem até uma torre lá em cima. O que é isso? Amém. 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 Desde 1923, saíram de Ponta Grossa, no destino Tonino, em duas motocicletas. Amém. Na época moderna, comparado a hoje, o motor. Exatamente em 23 de agosto de 1923. 96 anos. 96 anos. Pelas estradas do Paraná, que na época eram super precárias, basicamente carreiros, quando passavam trocas. Perfeito. Seguindo via Palmeira, daqui passaram por perto do aeroporto, a estrada que sim, que ia para Curitiba, chamada estrada do Mato Grosso. Passaram o Rute Page próximo ao aeroporto do Balsa. Cortaram pelo lago, para mudar do lago, o Rio dos Papagados. PELOS. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto